Então, nós vamos perceber que a nossa sociedade tem se distanciado cada dia mais dos padrões bíblicos. Consequentemente, a nossa cosmovisão muda. Quando nós educamos nossos filhos, quando nós queremos escolher uma profissão, o nosso relacionamento com o marido, nós não procuramos mais os padrões bíblicos. Infelizmente, nós estamos nas igrejas, mas a nossa cosmovisão não tem sido mais bíblica. E é como foi dito ontem, aí o nosso estilo de vida não mais condiz com o que nós dizemos que nós somos. Então, o nosso grande desafio hoje, qual é? É estar nesse século sem se conformar com esse século. Moody, um pregador que do século passado, ele disse assim, o barco foi feito para estar na água. O problema é quando a água entra dentro do barco. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos mulheres e nós estamos no mundo. O nosso desafio é estar no mundo sem pensar como mundo e sem agir como mundo. Quando nós olhamos a história de Jezabel, nós vamos perceber que para o mundo, Jezabel é o pipoco. Nós vamos perceber isso. Que para o mundo, se para nós ela é um mau exemplo, mas para o mundo, Jezabel, ela vai representar o perfil da mulher moderna. A mulher empoderada. A mulher que quando o marido não toma a frente, ela diz, pois eu tomo. Você não fala, mas eu falo. Você não faz, mas eu faço. Então, quando nós olhamos para a vida de Jezabel, nós vamos perceber isso. Antes de irmos para o texto, nós precisamos entender duas coisas. Nós precisamos entender o contexto religioso. De primeiro reis, 21. E nós precisamos entender quem foi Jezabel. Então, antes de irmos para o texto, vamos começar entendendo o contexto religioso. Vamos lá. Quando nós estudamos o reino de Israel, nós vamos perceber que o reino de Israel, ele foi dividido em dois reinos. Reino unido e reino dividido. Reino unido foi quando um rei, ele governava as doze tribos de Israel. Por exemplo, Saul, Davi e Salomão. Isso é caracterizado pelo reino unido, em que um rei dominava as doze tribos. Mas a Bíblia vai dizer que Salomão começou a fazer alianças políticas. Ele começou a casar com mulheres pagãs. E no final da sua vida, na velhice, as mulheres que Salomão casaram, que não eram temente ao Deus de Israel, perverteram o coração de Salomão. E esse homem, que era considerado sábio, chegou ao ponto de subir para montes e oferecer sacrifício a deuses estranhos. A gente já pode tirar daí uma aplicação. O poder que uma mulher tem. E a Bíblia vai dizer que por causa da idolatria de Salomão, Deus dividiu o reino. Como Deus tinha aliança com Davi, ele deixou a descendência de Davi, que era seu filho Roboão, com duas tribos. E pegou Jeroboão, que era servo de Salomão, e deu as dez tribos. E disse a Jeroboão, se permaneceres no meu caminho, se ouvires a minha voz, eu vou ser sempre contigo. Jeroboão não acreditou, temeu, chegou no poder, gostou do poder, ficou com medo que tramassem contra ele. Ele começou a criar culto pagãos, a trazer deuses pagãos para Israel. Espiritualmente, Israel começa um declínio espiritual. Por quê? Entrava rei e saía rei, entrava rei e saía rei. E o povo cada dia mais se distanciava de Deus. Honri foi o sexto rei de Israel. Honri ficou famoso, porque ele construiu Samaria. Quem era Honri, Janeide? Honri era o pai de Acabe. Você não precisa abrir. Clica aí, meu querido. Primeiro reis. 16, 25, você só anota. Vai dizer o seguinte. Fez Honri o que era mal perante o Senhor. Fez pior do que todos quantos foram antes dele. O pai de Acabe, que foi o sexto rei de Israel. Quando assume o poder, os comentaristas vão dizer que foi mais profano, mais supersticioso, maior perseguidor do que Jeroboão. Este homem fez Israel pecar e ser condescente com ele. O profeta Miqueias, quando vai dar uma advertência ao povo, em Miqueias 6, 16, você pode clicar aí. Ele vai dizer, os estatutos de Honri transformaram Israel numa desolação. Honri criou estatutos que eram contra Deus e ele fazia com que os seus liderados cumprissem aquilo. Este homem é o pai de Acabe. Não poderia ter sido diferente quando ele morre, depois de 12 anos, quem é que assume? Acabe. Para você ver a questão de legado. Para você perceber a questão de ensino. Um homem má, um homem perverso, o seu filho foi Acabe. E Acabe assume. Clica aí. Primeiro reis 16, do 30 ao 33, você só precisa anotar. Vai nos dar um panorama do reinado de Acabe. Primeira coisa, vai nos dizer que Acabe fez o que era mal perante o Senhor, mais do que foram todos antes dele. Acabe conseguiu superar todos os reis que passaram antes dele, em superstição e idolatria. Esse texto vai dizer que Acabe estabeleceu o culto a Baal. Que culto era esse? Baal era um deus adorado em toda Fenícia. Embora existisse outros deuses, Astarote, Moloque. Porém, Baal era o mais conhecido. Baal era o mais adorado. E a Bíblia vai dizer que Acabe ergueu um altar em sacrifício a Baal. Aí vai terminar assim. Como se achasse pouco, casou com Jezabel. É como se dissesse, para completar a desgraça, Para completar o quadro, além de ter trazido o culto de Baal, Ainda de ter sido um péssimo rei, ainda casou com Jezabel. Aí é agora que Jezabel entra na história. Então, era esse contexto que nós, aliás, que nós vamos ver aqui, Que era Primeiro Reis, capítulo 21. Um contexto em que o povo estava distante de Deus, O povo adorava a Baal, O coração do povo estava longe de Deus. Esse era o contexto espiritual. Aí agora vai nos dizer quem era Jezabel. Primeiro Reis 16, clique aí. 29, 33. Volta um pouquinho. E vamos começar. Nós ainda não entramos no texto, tá? Primeiro Reis 16, 29, 33. Vai dizer assim. Acabe, filho de honra, é o que nós já vimos, Começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de honra, e sobre Israel, em São Maria, 22 anos. Fez Acabe, filho de honra, e o que era mal perante o Senhor, Mais do que todos os que foram antes dele. Como se fora coisa de só menos andar ele nos pecados de Jeroboão, Filho de Nebate, tomou por mulher Jezabel, Filha de Etibal, rei dos Sidonios. E foi e serviu a Baal, e o adorou. Então vamos lá. Nós já vimos o contexto religioso da época. Agora vamos ver quem era Jezabel. Nós vamos perceber logo de cara com essa leitura, Que Jezabel e Acabe foi um casamento com fins políticos. Acabe queria fortificar o seu reinado. Acabe queria fazer alianças com a Fenícia. O que é que ele fez? Foi lá e casou com Jezabel. Jezabel era uma princesa sidônia, Filha de um poderoso rei da Fenícia. Uma coisa nós não podemos negar. Jezabel era religiosa. A Bíblia vai nos dizer que Jezabel era adoradora de Baal. O que é que nós já podemos tirar daqui? Não adianta ser religiosa, Se a sua vida não condiz com Deus que você diz que você serve. Porque dentro da crença dela, Ela era muito mais fiel, muitas vezes, do que eu e você. E aí E aí E aí E aí